Magnífico ouro negro é a fera do Pará No instinto selvagem ela vai te pegar Aparelhagem montada, o grave tá batendo A fera tá te olhando e geral se envolvendo Aparelhagem montada, o grave tá batendo A fera tá te olhando e geral se envolvendo A fera tá esmarcante é ela, a fera tá esmarcante é ela Sente novinha a pegada da fera Joãozinha, Sayag e Brás faz as novinha dançar A fera tá esmarcante é ela, a fera tá esmarcante é ela Sente novinha a pegada da fera Gargaminha e o Bidu faz as novinha dançar A fera tá esmarcante é ela, a fera tá esmarcante é ela Sente novinha a pegada da fera A pegada, a pegada, a pegada da fera A pegada, a pegada, olha a garra da fera Magnificou o negro, é a fera do Pará No instinto selvagem, ela vai te pegar É mais uma do MC Xerife e DJ Júlio Mix Aparelhagem montada, o grave tá batendo A fera tá te olhando, de geral se envolvendo Aparelhagem montada, o grave tá batendo A fera tá te olhando, de geral se envolvendo A fera tá esmarcante, é ela, a fera tá esmarcante, é ela Sente novinha, pegada da fera Joãozinha, Sayag e Brás, faz as novinha dançar A fera tá esmarcante, é ela, a fera tá esmarcante, é ela Sente novinha, pegada da fera Gargaminha e o Bidu, faz as novinha dançar A fera tá esmarcante, é ela, a fera tá esmarcante, é ela Sente novinha, pegada da fera A pegada, pegada, pegada da fera A pegada, pegada, olha a garra da fera